O MS Record de hoje começa com o caso inusitado de um jovem de 22 anos que está preso aqui em Campo Grande, acusado de se passar por sobrinho do governador. Ele teria usado o sobrenome Putinelli até para contratar uma assessora para ajudá-lo numa suposta candidatura a vereador. Coisa de golpista, né? Hoje, aliás, o Jornal dá destaque para esse assunto. Veja agora um outro caso registrado também aqui na capital. Nesse, o ex-telionatário estava de olho nas telhas da vítima. O caminhão com o carregamento agora está de volta à loja. As duas mil telhas foram compradas com cheques clonados. A compra no valor de quase 4 mil reais saiu no nome de Cleiton Nogueira dos Santos, que mora na Bahia. Eu falei para ele que não poderia entregar no mesmo dia, só no outro dia à tarde. Ele falou que queria trazer o pessoal da empresa dele, o caminhão e o chapas. Eu falei, tudo bem, então se você trouxer, não tem problema, pode carregar. Só que quando eu cheguei aqui não era o pessoal da empresa dele, era o pessoal do lado do posto onde ficam o chapas lá. Aí eu suspeitei, achei estranho. Aí eu pedi para ir no banco para consultar o cheque para mim, que foi lá e o gerente falou que era clonar o cheque. Não, aí eu pedi para chamar a polícia. Junto com Steve Clayton Lima, de 24 anos, também está detido aqui na delegacia Brian Correia Pulguério, suspeito também pelo crime de estelionato. O rapaz de apenas 22 anos enganava as suas vítimas ao se passar por um sobrinho do governador de Mato Grosso do Sul, André Putinelli. Com um sobrenome conhecido no estado, enganou esta jovem. Ofereceu a ela serviço de assessoria, com um salário de 4 mil reais. Provava para a gente que ele era sobrinho do governador, que ele tinha influência. Ele chegou a entrar no fórum com a gente, entrou no lugar, na OAB. Tanto que a gente fazia perguntas para ele e ele respondendo na maior naturalidade. E falava que tinha 27 anos, tinha faculdade de psicologia e direito. O rapaz é suspeito de aplicar o golpe em pelo menos 4 pessoas. A um taxista deixou de pagar o valor da corrida de 400 reais. Com a maior parte do tempo de cabeça baixa, o suspeito confessa, mas se recusa a ser visto como um criminoso. Então você confessa os crimes? Alguns que estão aí, sim. Agora, que história é essa de você acrescentar no seu nome e se passar pela família Putinelli? Tá, essa parte aí foi acrescentada pela pessoa que fez o boletim de ocorrência. Em nenhum momento eu citei esse sobrenome. O estelionatário tem essa característica de dar a quem precisa exatamente o desejo dessa pessoa. E o Brian, ele tem essa certa habilidade de conversar com as pessoas. Ele é extremamente astuto, inteligente, tem contato ou tem conhecimento de várias situações e aplica isso justamente com as suas vítimas. Nós temos estelionatos, outras fraudes, nós temos furtos. E com certeza absoluta aparecerão outras vítimas após essas reportagens que tem sido muito importante no deslinde das investigações. E se você também foi vítima de Brian Pulguerio, que não é Putinelli, procure a primeira delegacia de polícia que fica na rua Padre João Cripa, entre a Dom Aquino e a Cândido Mariano, no centro aqui de Campo Grande. É o mesmo prédio onde funciona a delegacia de pronto atendimento comunitário. É o mesmo prédio onde funciona a delegacia de polícia que fica na rua Padre João Cripa,